Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras! E nós estamos no mês de maio. Vocês lembram dos números ordinais? Maio, na ordem dos meses, que mês será? Vamos pensar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Maio é o quinto mês do ano. E vocês sabem o que é realizado nesse mês de maio? É a Semana Mundial do Brincar. E nesse ano, a Semana Mundial do Brincar tem um tema muito especial. É confiar na força do brincar! É isso mesmo, confiar na força do brincar. Então, nada melhor do que brincar nesse programa. Mas eu vou ver se por aqui onde eu estou tem alguns jogos para a gente brincar. Xiii! Não tem nenhum jogo. Será que é possível brincar sem ter um jogo? Não tem bola, não tem boneca, não tem carrinho, não tem peão, não tem dama. Será que dá para brincar com palavras? Eu vou pesquisar. Nas minhas pesquisas, eu encontrei as parlendas, que são brincadeiras com as palavras que todo mundo ouve desde criança. Da boca de toda gente com quem se convive. Não é possível brincar com palavras. E existem as parlendas, como nós vimos. Vamos conhecer a parlenda do... Cadê o tocinho que estava aqui? Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Poupou o maço. Cadê o maço? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi meleu. Cadê o boi? Poupou o maço. Poupou o maço. Poupou o maço. Poupou o maço. Cadê o trigo? A garinha disparou. Cadê a garinha? Vai botar o ovo. Mas cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Vai rezar a missa. Cadê a missa? Lá no otário. Cadê o otário? Ele está na igreja. Cadê a igreja? Aqui. 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 O que é o parlenda? Eu acabei de me lembrar de uma parlenda que a gente cantava para escolher algumas coisas. A parlenda era assim. Unido, nite, salame, mingue. O escolhido foi você. Vó? O que a senhora está fazendo aqui? Opa, linda, minha filha. Eu estou aqui para apresentar a minha parlenda. Você esqueceu? A parlenda da casinha da vovó. Cercadinha de cicó. Você se lembra? Tem uma parlenda com a senhora? Vamos apresentar para essa criançada aí a minha parlenda? Então, bora. Todo mundo repete comigo. É assim, ó. A casinha da vovó. Aquele menino ali não está repetindo não, hein? Vou conversar com a sua mãe. A casinha da vovó. Cercadinha de cicó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. E sabe por que não tem pó? Porque eu pedi para a Thalita comprar e ela fica gravando o programa e até agora ela não foi. Vai comprar o pó, menina. Eu quero ver que vocês prestaram bem a atenção aí nessa parlenda. Vamos repetir novamente. Eu quero todo mundo repetindo. A casinha da vovó. Cercadinha de cicó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. Vai comprar a Thalita. A casinha da vovó. Vamos brincar com essa parlenda? A brincadeira é onde está a palavra? Onde está a palavra casinha? Se você apontou para esta palavra, parabéns. Se você apontou para esta palavra, parabéns. Próxima palavra, pó. Se você apontou para esta palavra, parabéns. Você com certeza já sabe o que são rimas. São palavras que têm o mesmo som no final. Vamos ver as palavras que rimam com vovó? Quais são? Eu vou iniciar a leitura, mas se você quiser me acompanhar, aponte para cada palavrinha que eu estou dizendo. A casinha da vovó, cercadinha de cicó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. Quais são as palavras que rimam com vovó? Vovó, cipó e pó. Vovó, cipó, pó. Parabéns. E fiquem tranquilos e tranquilas que eu já comprei o café. Parlenda Corre com tia na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Um, dois, três. Parlenda Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, molho inglês. Sete, oito. Comer biscoitos. Nove, dez. Comer pastéis. Proposta do dia. E a proposta do dia é você escolher uma parlenda e brincar com seus amigos. Nesse programa apresentamos a casinha da vovó. Cadê o tolcinho que estava aqui? Corre com tia. Um, dois, feijão com arroz. Mas você pode pesquisar outras parlendas. Você pode pedir para um adulto filmar você brincando com a parlenda e postar nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa e a hashtag QSN em Ação. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri